E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada Hoje, mano, eu vou mostrar pra vocês, junto com meus amigos, como que se joga pôquer, mano Mano, isso aqui, rapaziada, eu vou falar pra vocês É uma coisa que eu não sabia jogar A maioria que tá aqui hoje não sabia jogar E, mano, hoje eu vou mostrar pra vocês quem é o rei do pôquer, tá ligado? Ó, a gente vai jogar, isso é o baralho? Ó, rapaziada, presta atenção aí, ó Você vê esse baralho aqui? O baralho eu não vou deixar mais Ufa, filha, tá louco? Vou te dar um presente Baralho de ouro, quer abrir? Baralho de ouro? Que que é isso? Olha como é que são as cartas Nossa Baralho de ouro, o que você pagou nisso aqui, Boto? É presente, eu não vou abrir Mano, mas é de ouro de verdade? Esse aqui, no caso, não vai, né? Melhor rei do gado na temporada Aê Olha isso, olha essa dama ali Caramba, mano, que baralho louco, velho Isso aqui De João Baratou Nói, é um rei do gado de verdade? De João Curti, mano Rapaziada, é o seguinte Já tá de noite aqui na fazenda, tá ligado? E toda noite a gente joga pôquer Mano, olha o que? Só que a gente não tinha uma mesa de pôquer Então eu comprei essa mesa de pôquer E trouxe aqui pra fazenda E olha só, mano É uma mesa de pôquer Profissional, mano Tipo assim, antes a gente tava jogando naquela mesa redonda lá Tava só brincando, né, Cabo? Na primeira temporada Mas tá só divertido Tipo, mano, a gente jogava com quatro, cinco pessoas E olha o tanto de gente que tem agora, mano Coronado, Teco, o Gui É, agora capta todo mundo Nossa, é aquela que você comprou pra garagem, né? É É que eu peguei de lá Eu peguei de lá e trouxe pra fazenda Todo mundo aqui falou Eu falei Renan BMX falou Todo mundo quer comprar mesa de pôquer Ninguém Ninguém foi lá e corromu atrás Ninguém comprou Mano, eu fui, mano Eu fui atrás Tá providenciando uma também Tá providenciando uma já? De ouro também Mano, é o seguinte Então, estamos aqui com a Mezona Aqui na Blackstone Na nossa fazenda E de verdade, rapaziada A gente Mano, não vai fazer isso em casa, né? Mas a gente tá jogando, apostando, rapaziada A gente tá jogando, apostando Por quê, mano? Porque dá mais emoção, tá ligado? Quando não... O Vira pode fazer É Quando não tá apostando A gente já percebeu que o jogo não vira Fica todo mundo jogando nas coxas Então, mano Hoje a gente vai jogar valendo 50 reais cada um E só ganha Ganha É o final, né? É o último Sem rapelar todo mundo Que levar o último ao win Isso Mano, por exemplo Tava eu, o Thiago O James Beleza Aí você eliminou, eliminou, eliminou Aí pro final ficou tipo o Thiago e o Boto Mano, um dos dois vai ganhar a mesma turma O que? Eu acho assim, eu acho que não tem que ser 50 reais de cada um não, tá? Eu acho que o patrocinador desse vídeo Tem que botar um pote de 500 reais E nós vamos se matar Você tem que defender ele E nós queremos o pote Mano, então vamos fazer o seguinte Esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze, rapaziada E eu vou casar então 500 aqui na mesa Show o primeiro pôquer da fazenda E o ganhador daqui vai levar 500 reais no Pix, tá bom? Pode ser? Mano, eu vou explicar pra vocês como funciona a Blaze Vai lá E mano, olha só Chama a rapaziadinha, mano Hoje eu quero mostrar pra vocês o site da Blaze Que é um site pra maior de 18 anos E você tem que jogar com responsabilidade Se você não conhece a Blaze e ainda não tem um cadastro Vem comigo que eu te explico no caminho, mano Clica no primeiro link na descrição do vídeo E já faz o seu cadastro usando o meu código Que é Leo2022 Tá aparecendo aqui na tela pra vocês Ah, mas Leo, por que eu tenho que usar o seu código? Pra você aí, ó Ganhar bônus de boas-vindas De até mil reais e quarenta rodadas grátis Demorou? Você feito isso, mano Clicou, fez seu cadastro, tudo bonitinho Vai cair aqui no site da Blaze, mano Um site muito top de confiança, qualidade, meu parceiro Ó pra mim, ó Ó pra mim, ó Tá vendo? Mano, eu aqui nesse momento Tô com 7.980 na minha banca, certo? Quando você entrar aqui no site da Blaze Você não vai ter dinheiro na banca Então você vai clicar aqui, ó Em depostar O depósito é pelo Pix Já cai direto na sua conta, ó Mano, clicou aqui Coloca o seu Pix tudo bonitinho E, mano O depósito mínimo é de 20 reais Só que você pode colocar a quantia que você quiser, demorou? Bom, então é isso Você vê seu Pix Já caiu o dinheiro na sua conta Agora vamos pra parte boa, mano Então bora lá, rapaziada Vamos jogar um novo jogo do Neymar, mano O Crash, tá ligado, né? Vocês já jogaram o Crash? Nunca jogou? Como que funciona? Você vai colocar aqui o dinheiro que você deseja jogar na quantia Vou colocar aqui Milzinho, certo? Comecei o jogo O jogo basicamente vai multiplicando o seu dinheiro Conforme a bola vai indo longe E voando, tá ligado? Neymar vai lá, pega a bola Joga pra cima Tum! Mete o bicudão, tá ligado? Não queria meter o bicudão A bola tem que ir Enquanto a bola estiver indo Você tá ganhando dinheiro Se o jogo crashar Se a bola cair Você perde Então bora lá Mano, o Neymar já chutou a bola Mano, ó meu dinheiro multiplicando aqui, ó Tá vendo? Mano, eu tô com 1.500 reais Isso já subiu 1.6, 1.7, 1.8x Já multiplicou meu dinheiro por 2 Já tô com 2.000 reais Mano, eu vou tirar meu dinheiro agora Tirei 1.5 1.6 eu tirei Mano, eu ganhei 2.610, rapaziada Mano, num chute só do Neymar, tá ligado? Mano, foi muito bom Acertei no palpite, tá ligado? Não seja ganancioso nesse jogo, rapaziada Tenta, mano, sempre tirar o seu dinheiro antes da bola cair Porque aí você sempre vai ganhar Se você deixar a bola cair, o jogo crachar, você perde, infelizmente Demorou, rapaziada? É isso E agora vem a parte boa Que é o sacar o dinheiro, né? Tô aqui na minha banca 9.590 Pra você sacar é bem fácil Clica no bonequinho aqui do lado Clica em sacar E coloca o seu Pix O mesmo Pix que você usou pra fazer o seu depósito Você feito isso, já vai cair direto na sua conta Muito rápido demais E caso você tenha alguma dúvida aqui no site da Blaze Tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana pra te atender Caso você tenha alguma dúvida, demorou? Eles tão lá pra te ajudar Mano, é isso Esse é o melhor site que tem O mais completo E, mano, eu tenho certeza que você vai se divertir muito Então, clica no primeiro link na descrição do vídeo E bora jogar na Blaze Bora? Chama, paparinho É isso, rapaziada Então, bora lá Vamos jogar E, mano Casei Que, então Vocês não precisam pagar nada Mano, quem ganhar é 500 reais Fechou? E, mano, depois eu quero fazer um campeonato Por que não tá todo mundo aqui? Eu quero fazer um campeonato Valendo mil reais, então Aí a gente vai ter dois jogos Vai ter a turma 1 E depois a turma 2 Aí quando sair metade da turma As ruas se enfrentam Demorou? Depois a gente vai fazer um, mano Um campeonato de verdade aqui Mas tem que ser Com mais tempo, eu acho Tá ligado? Quem ganhar essa partida Leva o certificado de melhor jogador, então Olha isso, cara Mano, olha essa carta É reluzente Juro, mano Então, vamos começar Mano, eu vou explicar mais ou menos Pra quem não entende o poker Então, basicamente É o seguinte Todo mundo tem fichas Essas fichas valem um valor Tá ligado? Então, ó Essa aqui vale 5 Essa daqui vale 10 Essa daqui amarela Vale 25 E essa daqui preta Vale 50 Tá bom, rapaziada? Então, quando a gente apostar aqui, ó Uma dessa É porque é 5 que tá rodando Quando a gente apostar Uma dessa É 50 que tá indo E como que funciona pra jogar, rapaziada? Isso que tá aparecendo na tela pra vocês São as sequências A primeira combinação de cartas Que vocês estão vendo aí É um par É um parzinho É um parzinho Quando eu tô com uma carta aqui E a outra carta tá ali Eu tenho um par Todo mundo pode ter um par também Então a gente Fica apostando pra ver Quem tem um par mais alto Basicamente é isso E quem tem um par mais alto Ganha Tá ligado? Então, essas daí são as sequências Que você pode ver Então, temos aqui, ó Um par Dois par Esse aqui é uma trinca Temos aqui, então, uma sequência Que é uma sequência de número Um, dois, três, quatro, cinco Sim Temos aqui o Flush Que é uma sequência também Só que com os Knives tudo igual Bom, tem vários jeitos De se ganhar Isso Mano, tem o mais O mais pica de todos É o Royal Flush, tá? É o brabo Que é do 10 até o ice Do mesmo Knife Sabia que eu ouvi falar Que pra sair um desses mais foda De cada mil jogadas Uma sai Uma sai? Uma sai Mano, vocês tão vendo É muito raro É muito raro, mano É muito difícil É esse jogo Então, como que funciona Esse jogo? A gente vai apostando E a gente vai vendo Qual é a melhor sequência Quem tem sempre A melhor sequência Ganha todo o dinheiro Que tá na mesa, tá ligado? Então, é isso Sem mais enrolação Vamos começar Esse vídeo aqui E vocês aí vendo Como que funciona Conforme o jogo Porque É um pouquinho complexo De explicar É mais fácil vocês Ir vendo E aprendendo E o bagulho vai ser louco E a gente vai Tentando explicar no caminho Vambora? Bora Bora, papai É isso? Vou te pegar Mano, vamos tá valendo 500 reais Mano, essa partida aqui, véi É o pote É o pote Vai, mano O bagulho vai ser louco, papai Vai dar briga esse bagulho aqui Tô falando pra vocês Vai nada Vai sim Deixa eu dar as cartas aí Eu Maralha aí, senhor Maralha aí Quem vai querer? Eu Eu vou te ajudar a pegar Meu copo tá ali, ó O que vai ser? Eu vou pegar um copo Vai dando as cartas aí, Gui Não rouba, viado Não rouba Eu vou pegar todo mundo aqui Tiago Vamos trolar todo mundo? O que? Tipo, mano Vamos fazer o seguinte Ai, gente Finge uma dúvida, tá ligado? A gente vai jogando, vai jogando Tá, tá, tal Aí, mano Eu vou lá Com o Tixinho Eu falo Vai, quero ver se eu tenho mais carta forte que eu Aí, você Aí, mano Você coloca Você aposta bastante? Aí eu vou lá apostar mais bastante, tá ligado? Aí eu falo Mano, duvido que você paga isso aqui Mano, tipo Sabe aquela treta de jogo? De quem tem mais carta mais forte? Sim, meu Isso Só que chegando no final, mano Eu vou virar a mesa Acabou pra mesa? Eu vou desgramar com tudo Eu falo, mano Tipo, eu vou te xingar de moleque Tá Eu vou ir pra cima de cima Eu vou jogar Tipo, nem que eu perco, nem que você ganhe Tipo, tá ligado? Mas lá pro final Tá bom Tá ligado? Nossa Eu tô trita, rapaziada Então, mano Eu tô do seguinte Vamos Vamos jogar Mano, vai dar muita treta Quero ver a cara dos moleque Na hora que eu virar a mesa E, mano Desgramar com tudo Mano, você tá comigo? Tô com você Tô com você Tretinho no Poker Tretinho no Poker Tô com você Tretinho no Poker Papai Esqueçou tudo, irmão Vamos pegar uma coquinha Vamos começar Mano, essas cartas aqui De verdade mesmo Olha, de verdade Elas tá bonita, mano Então vamos pegar aqui Vamos jogar Vamos ver Vamos ver Vai colocando aí Todo mundo preparado Vou ser o dealer da mesa De vocês hoje Beleza? Vai aqui a coquinha Vai passando Eu sou o dealer Eu vou ser o com o seu nome Seis e três Trumpis, trumpis Vamos lá A sequência vai seguir assim Com o Gui Beleza? Acabo aqui Não, não, é aqui Vamos lá, galera Começou a rodada então Cinco reais Cinquinho Cinco pagou Cinco É assim Pagou, pagou Vamos virar as três cartas Mais nove E três Vamos lá Vamos ver, mano Todo mundo perdeu as cartas Eu vou de... Esse aqui é vinte e cinco, né? Vinte e cinco Então é trinta reais Trinta Trinta Trinta, eu paguei Não, mano, nem vi que tem ali Presta atenção, rapaz Presta atenção Três nove Olha, mano, eu vou correr Eu tô suado Quando eu quero Vou tomar essa, eu não vou Mano, eu não vou Correu, Zé Corri, Zé Corri Correu, Zé O Boto correu Então vai, ó Vou virar essa Nove Mais um nove Ó, rapaziada Quem tem nove na mão Quem tem nove na mão Tem uma trinca já, entendeu? Vai bater essa E bateu Você tinha uma trinca? Ó, rapaziada Já virou aqui na mesa Tem um nove Outro nove Então quem tem um nove na mão Já tem uma trinca Ó, o Gui colocou mais cinquenta O Thiago colocou mais cinquenta É aqui onde enche o pote Quem vai? Que foi? Era dele, eu tava roubando dele Ah, não Ele é mais, ele é mais Já paguei, já Já pagou? Então tá, nós três só Vou virar o último Um dez Um dez, mano Então tá o Gui O Thiago E o Anão Mano, eu tenho uma carta Ó, eu vou falar pra vocês Eu tenho uma carta legal aqui Um único par Vou dar o papo Mais par que leva Então eu vou colocar Setenta e cinco nela Setenta e cinco, mano Olha o tamanho do pote Mano Os caras já foram ruim no início É muito Tô fora O Thiago perdeu O Anão foi Eu sou o dealer Tem um moço, né? Mostra Tem um par de eyes Um par de eyes, véi Olha que pesante Um par de eyes também Ganha pela Mara E aí? Vamos ver Um sete Um sete Caramba, mano Os caras vai ter que dividir o pote, mano Mas eu tinha levado se eu não tivesse corrido Porque eu tinha uma trinca Você tinha uma trinca? Caramba A vida não é de si Ele correu, mano James, a vida não é de si E sim de ganhar Divide o pote, boa Boa, meu lindo Vocês entenderam mais ou menos, rapaziada? Mano, é o seguinte Tinha virado aqui Um eyes, certo? Mano, o Gui tinha um eyes E o Cauro também tinha um eyes Tá ligado? Então, mano Os dois foram apostando até o final Pra ver qual o carteado Que tava na mão Que era melhor Foi muito bom Eu também tinha uma dupla Eu tinha uma dupla de três Como vocês viram aí Só que a minha dupla Era a pior do jogo Eu tinha um três e um dez Mas nunca que eu ia saber Que a última carta ia ser o dez Você não pagou pra ver? Não Eu teria duas duplas Duas duplas É Mano, é muito assim Ou você paga pra ver carta Ou você corre Eu prefiro correr Porque os moleque tava grandão Então, mano Você não tinha nada? Mano, tinha um três só Ah, não É pouco, é pouco Não compensava, na verdade Eu compensava Mano, vamos ver aqui, ó Sai com eyes Eu também Mano, então Isso aqui é minha dupla Passa o bebê Dante Cinquenta pra começar? Sem ver as cartas? Mano, cinquenta Vai coronado Vai pagar a terra Mano, todo mundo pagou cinquenta? Todo mundo pagou, moleque Nossa Tem um seis Um reis E um cinco Nossa, mano E aí? Meu amigo Tem, tem O Jansen colocou mais cinquenta Ah, não Mais cinquenta Eu vou colocar mais cinquenta também Vamos ver Eu vou colocar duzentos Duzentos? Corri Nossa E aí, rapaziada Nossa, mano Eu corri com asma Mano, olha isso Mano 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 Eu não vou não Eu não vou não Eu não vou não Vamos virar Vamos virar E Sete Mano Uma sequência tá quase pra rolar Uma sequência tá quase pra rolar Cinco, seis, sete Oito e nove Você não correu, Tiago? Você pagou Ele tinha uma sequência Tinha uma sequência? Você correu? Tinha um e do nove, Zé Ai Quem vai? Quem vai? É o James da Odile agora Vai James, você vai mais? Vai bater aí Correu Eu vou dar A unha correu A unha! O que? Tem uma graninha ali A unha, a unha Eu vou dar a unha Eu vou dar a unha também É 500 vai perder É 500 vai perder Eu correu, eu correu Correu Você não foi? Tava brefando Eu vou perder tudo Viado Vai Vamos lá Eu corri com asma Ele com asma Eu também Com asma Eu também Com asma Ah Os quatroais Tava aqui já Três, dois, um Vamos lá Ah, eu tinha o valete Eu também tinha o valete Eu tinha o valete Judo Caralho Que bosta E os caras tá em all-win Eu não fui não O James tem que mostrar Que vem de lá Vai James Vamos ver Um par de dez Ah, e felizmente James Você vai pra casa Porque eu tenho Uma trinca de sete Uou Mano, olha isso aqui O Boto levou Tinha a melhor mão Caramba, Boto Rapelou a rapaziada O Zezé Opa, caralho Que isso Nossa, James Já saiu Perdeu o que então Nossa Mano, olha o tanto Difícil que o Boto tem Tudinho Lixo Saiu Saiu Lixo Lixo Nossa, velho Sai da mesa Seu dinheiro Irmão Vamos lá, galera Rapaziada, esse aqui é o meu cartilado Vem então, Patinho, cara É vinte, pai? Eu vou com você Posso vir? Pode Ah, vai bater na minha mão, tio? Ah não, vou dar mais cinco Bora, vinte e cinco então Pode virar então, meu Deus Joga, já Pera aqui, ó Pera aqui, bebê Já virou daqui agora, já virou Mano do céu Vinte e seis, sete Mano, sete, seis, cinco, velho Mais vinte e cinco? Ah não? O outro tem dinheiro pra pagar Eu vou pagar pra ver também Isso aqui vale cinco? Vale vinte e cinco Vinte e cinco, rapaz Vinte e cinco, você pagou três? Não, só uma Só uma Vou pagar também Eu paguei Pagou pra gente ver essa carta, galera Mano, um ice Um ice Dá carta maior, né mesmo? Caralho, Ju Beleza? Para, gente me tornou Vamos lá, Guilher Sai fora Bora, bora, bora Cinquenta Vai Cinquenta, o Boto foi Eu tô indo embora Eu tô indo cinquenta também Eu vou, eu vou Vocês correu? Estou com medo O Gui correu, o Té correu E o Coronado foi, beleza Só pra você ficar pra pagar Eu vou colocar cinquenta Pra ver essa carta Isso Todo mundo tá grande aqui, bicho Todo mundo pagando pra ver isso aqui, ó Isso Essa amarelinha Uou Um oito Cinco, sete, sete, oito aí, hein Quem tem um nove Mano, quem tem um nove ou um quatro Tem uma sequência Diller, você aposta mais? Bateu? Eu tô all in Eu vou all in com você Eu bora comigo, bora O quê? Mano, eu tava Eu tava fortão Que jogaço, viado Eu também Eu tava fortão, ó Mas eu não vou Não pode mostrar as cartas, rapaziada Só pode ficar aqui, ó Mano, eu quero ver essa treta aqui Só eu e o Boto Eu quero ver essa treta aqui Mistura não, porque eu tenho mais ficha que você, bonitão Ah, tinha umas quatro Vai, vamos ver Vamos lá Vai, você Diller Você vazou? Vamos lá Seis Cinco Seis Sete Oito Você tá procurando o S&P? Ah, não fiz essa aqui Ah, mentira Tá aqui, ó Seis, sete, oito Nove, dez Cadê o nove? Tá aqui Você não tem o nove, Zé Ai, meu Deus Apelou o Thiago, mano Ô, Lish, calma aí Que eu também tô no jogo Então vai, cadê o teu nove? Eu não tenho o nove Tenho quatro, seu otário Ah, você perdeu O meu é mais alto? Ó, viado Isso aí Ó, a sua sequência É mais baixa Porque é quatro, cinco, seis, sete, oito Ele tem a sequência É do nove Tipo, ele tem o cinco, seis, sete, oito Viado, seis Viado, seis Perdeu, perdeu tudo Perdeu tudo Viado, os caras Perdeu tudo Mano, o boto tá muito rico Eu posso colocar mais duzentão na mesa Fica setecentão o prêmio E eu pego as fichas de volta Pra eu continuar Só que você não pega mais Viu Dô duzentos real de real Pra você me dar as fichas Eu vou me dar meus duzentos Eu dou, no final eu dou Não Ó, eu vou fazer o seguinte Como eu sou muito parceiro do Thiago Eu tô com pouca ficha Mas, Thi Eu vou fazer a boa hoje pra nós Ah, mas aí Calma, boa o que manda aqui, sou eu Boa aqui Não Tô no jogo, velho Tô no jogo Mano, eu quero aqui então Mas, ó Quando você ganhar, você lembra do prédio Eu lembro do seu Eu tô com duzentos e cinquenta Você ganha Mas você tá comigo Mano, esse jogo aqui é um jogo estrista Tá ligado? Não tem, não tem muito Não tem muito Ó, né Tá me dando ficha Voltei Se você ganhar, você Voltei Mano, o cara voltou Olha isso aqui Eu voltei mesmo, né? Amanhã, seu verde Voltei Não tem nada, irmão Mas eu já vi muita gente voltando do zero É, mas assim A gente não pode fazer isso A gente, no jogo real A gente tem comprado Eita Aí todo mundo voltou. Pronto. Nossa, só isso? Tá louco? Não é que tem polvo e um monte? Ninguém perguntou nada pra vocês. Mano, esse aqui é o jogo mais pra entretenimento, mas tá valendo 500 reais, mano. E quem tá levando esse dinheiro aqui até agora é o Boto, mano. Olha o tanto difícil que ele tem. Mano... É mais ou menos assim, ó. É alto e forte. Mano do céu. Deixa eu ver quanto você tem aí hoje, hein, Minho? 100. Ah, vai com isso, né? Deixa eu ver. Viado. Você está sem nada, nada. Eu vou fazer a boa dessa. Mano, eu tô jogando consciente aqui no Boto. É o pai. Vai, Boto. Lembrando vocês que eu já tirei três na mesa. Tirei o Corona... O Gui já foi também pro estado? Você tirou o Corona, o Thiago e o James. Ah, então tá. Só pra me lembrar. Mano, o Boto tá bem, mano. Não, não. Sai grande não, afinal não tem agora. Eu fiz cagado. Mano do céu. Não, não, não. Você começou com 50, agora eu vou começar com 50 também. Nossa. Mano, é bastante, hein. Mano, eu vou pagar 50 pra ver. Bora. 50 é a metade de tudo que eu tenho. Você não vai não? Correu? Sai daí, Zé. Um 10, um 5 e um 9. Uma ação Apera. Vai, ô, Dillian. Estou tremendo. Bora, Dillian. Deixa assim. É você que aposta. Mais 50? Nossa, mano. Eu vou dar o 1. Machado! Nossa, de novo, James? 50, 60, 70. Então eu já botei... Ó, por você ter pulado a vez de todo mundo, eu já não vou botar. Ó, 125 pra ver essa última. Eu já sei o que vocês têm. 120, né? 125 pra ver a última. É por isso que tem uma regra, rapaziada. Tipo, ó, era o boto, depois eu, depois coronado, depois coisa, depois... E o James era o último. Ele atravessou a vez de todo mundo. É verdade. Daí agora não... Nem, eu também não conto, não. Aí tá aí, ó, tá vendo? Ninguém foi porque você atravessou. Foi a chance de ganhar o seu pódio. É. Isso, eu ia apostar, ele ia apostar, ele ia apostar. Agora você... Você perdeu o pódio. Foi ter apostado. Você assustou todo mundo. Você assustou. Já apostei. Bora, bora, bora. Mano, um reis. Nossa, mano, eu tinha um 5 e um rei. Nossa, tinha dois pães. Nossa, mano, eu juro que vocês viram, né? Sério? Mano, vocês tão vendo aí? Eu tinha um 5 e um rei. Nossa, você correu, mano. Fez eu correr, desgraçado. Só porque pulou a minha vez. E ele não tem nada. Vai. Próximo. Quem vai pagar? Bateu. Bateu, bateu. Um 3. Um 3. Quem mostra é você. É o boto. É o boto. Cara, se não fosse um 8, se tivesse saído um 8, porque tinha uma sequência. Mas como não saiu, eu tenho um par de 10. Um par de 10. É um segundo, mas faz a mesma. Gui. Eu sei, Gui. Ah, eu não tenho nada. Nossa, Gui, você pagou pra ver carta? Eu tenho mais dinheiro que você. Lembra aí de mim, né, Thiago? Pô. Vai, James. Mano. E você? Ah, mano, esses... Ah, não, Léo. Você deu dinheiro aí. Não, não dei nada. Foi o boto que deu. Nossa, James. Você perdeu duas vezes, James. Não sei, não vai entrar mais, não. Não pode mais, não. Não, Zé. Misericó... Além de ele pular verde só do mundo, não tinha nada. Achei que tudo podia correr. Zé, dá o tanto de dinheiro que ele tem como que ele vai correr. Olha o meu dinheiro que você esvalhou. Ih, mano. O dinheiro tá acabando, rapaziada. Não ganhei uma. Fui eliminado, Zeca. Ah. Ah, tirei mais um. Mano, o boto tá muito bom. Vai, próxima vez pra você. Perdi os quentão, Zeca. Agora vamos lá. Não, não. 250, deixa comigo. Você vai ganhar? Vou. Agora eu vou apostar só de 5 para 5. Vai, nada. Vocês viram aí? É a última que morre. O que me faltava é coragem. Agora eu vou apostar só de 5 para 5. Não descarta o jogo, hein? Ah, eu sou o dealer. Bora. Vamos lá, galera. Dealer, pode começar. 50. 50, galera. Já começou alto. Cara, tio, como que eu vou jogar assim? Vai, coronado. Ah, vai. Eu vou nessa. Todo mundo. Ó, cara, se quiser botar a mulher no jogo, ter mais dinheiro, sei lá. Pagou? O Gui não vai? 50. 50. 50. Vamos lá? Vira. 1. 2. 2. Rei. Um 6. Puta que perda. Rami, eu vou mais 10. 10zinho eu também tenho. Ah, todo mundo indo? É. Eu não... O Thiago não foi. Ah, não, não foi. Ó, 50. Ah, 50 não, bosto. O quê? Madama. Eu não tenho que tirar a ficha de vocês. Eu pago esses 50. Quanto quer? Tem que dar mais 40. 50. Vamos lá, galera. Pagou. Pagou. Posso virar? Deixa eu pegar meus edgeboards. Pode. Nossa. Olha isso. Que lindo. Um mais, um 2... Ah, não. Um mais. Quem tiver um mais um 10. Quem tiver um mais um 10. Ah, eu? Mano. Eu... Mano, eu vou dar um win. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e 5, 80, 95. 95. 95. Vamos lá. 95, Coronado. Eu vou pagar. Ah, eu vou ter que dar um win aqui, ó. Só tem esse aqui de ficha. Léo, vai sair todo mundo. Você vai pagar também? 100. Beleza. 100. 100zinho. Você pagou quantos, Léo? 95? 95. Vai. Vamos lá? Tá o Léo, o Coronado e o Terra. Vira as cartas. Vira as cartas, Léo. Mano, eu tenho sequência de naipe. Nossa. Nossa. Tenho 5. Nossa. Mistura. Ei, Zezé. Deixa eu ver. Eu tinha um ice e um 5. 1, 2, 6, 4, 5. Pera aí. 1, 2, 3. Um flush. Rapaziada, eu tenho essa sequência que tá aparecendo aí na tela aí, ó. Mano, é muito forte. Você tem um flush. Tem um flush. 6. 3, 2. 1, 2, 3. Eu também tenho. Nossa. Vai dividir o pote aí, Zezé. Calma aí, calma aí. Vocês têm mesmo. Você não tem nada? Não tem nada. Você perdeu duas vezes. Galera, vamos dividir o pote. Mano, vamos dividir o pote. Caramba, Tec. Você tinha também, só que você não tinha percebido? Não. Nossa. Por que você falou? Burrão. Que carangu, mano. A gente vai dividir o pote. Vai dividir o pote aí. Mano, de verdade mesmo. Ganhei bastante ficha agora, hein, Zezé. Vambora, vambora. Chama. Quarta dessa aqui do Tec. É um ladrãozinho. Não tinha nem uma pretinha. Só tinha uma. Ué, como é que deve dividir? Dividiu por 50. Dividiu por 50 daí. Ô, Zezé. Chama. O Gui já vazou. O Coronado já perdeu. Mano. Agora eu joguei bem, mano. Juro. Joguei muito bem. Ah, levou sorte. Foi sorte porque é habilidade, irmão. Mas foi sorte minha. Virou na última. Virou na última. Eu tava torcendo pra virar minha carta, tá ligado? Vamos lá, Jílio. É o Teco. Ih, perdeu o lixo. 3, 2, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 2, 3, 3. Vambora? Falta uma. Falta uma, bebê. Chama. Vambora. Dealer, pode começar. Vai, Teco. 40 pra começar. 40 pra começar? 40, eu vou pagar 40. Mano, eu vou pagar 40 também. Eu? Não, isso é real, hein, Bebê? Ó, 50. Beleza. 50, então. Eu pago mais 10. Chama. Todo mundo pagou? O Thiago, cara. O Thiago não tem nada. Nada. Mano do céu. O Net dá uma 7. Ó. Vai, Tequinho. É tu? Quanto? Vamos ver que sequência você tem aí, Zezé. 125. 125? Mano. 50. Tem em mim, boto. 100. Mano, eu vou pagar só pra ver. Até quando eu não tenho nada, tá? 55. Deve ter alguma coisinha que eu sinto, né, bolo? Viada, muito fiche que eu botei, meu Deus. Mano, é muito fiche que eu botei, velho. Nossa. Mano, eu vou pagar também, vai. 125. Vai bonito, vai no teste. Eu tô... Passou? Não tem nada. Virei, virei, virei. Um 6. Um 6. 6, 7, dama. Se tiver um reis, o cara ganhou, viado. 6, ah não. Ah, meu Deus. Nossa, Thiago. Tá longe. Vai lá. Vai lá. Tô vendo o cara. Mais 70, então. Mais 70? Uou! Pra que valer 70, você vai poder me botar 100? Mas não tem? Como é que vai? Ah, eu também não tenho. 10, 20, 30, 40. Eu não tenho nada. 50, 70. 50, 70. Eu não sei o que você tem ou não. É, nós tacamos a ficha, viado. Nós dois. É, então vai. Mano, vai. Pode virar? Pode. 3, 2, 1 e... Um 7. Trinquinhas de 7 na mesa. Nossa, agora fodeu. Agora fodeu, irmão. Tem que é o dealer. Tem que é o dealer, Teco, você mostra. Vai, Teco. Tem um par de dama. Um par de dama? Tá aqui, ó. Teco. Um par de dama. Eu também tenho par de dama. É, mas o que você tem na outra? Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera de dama. Você tem o que mais? Um rei. Ele tá ganhando de você. Eu vou colocar o dele aqui, ó. O que você tem? Uma dama. Tem uma trinca de dama, Zé? Não, essa aqui é dele, Zé. Que susto. Que susto, viado. Vai, Léo. Ó, eu vou falar a verdade. Eu tava esperando, eu paguei pela última ali. E deu ruim, que eu tava fazendo sequências de cores, ó. Ui, amor. Ui. Que estragou. Então você não tem nada. Você não tem nada. Beleza. Léo. Fechou, o Boto perdeu. Ele tinha um par de falhete, Boto. Eu era um rei. Vai, Léo. O que você tem? Seguinte, papai, eu tenho uma dama também. Certo. Só que você não tem um wise na tua mão. Então chupa. Ui. Chupa o meu wise, Zé, Zé. Tudo certo, bebê. Tudo certo, Zé. Me dama. Isso é tudo, papai. Olha isso. Três dama e ganhou. Nossa, mano. Qual é a chance? Tchau, Teco. Tchau, gente. Tchau, mano. Desgraçado. Mano, olha o tanto de fiche que eu ganhei, rapaziada. É mesmo que o Léo faz isso. Nossa, agora eu joguei, papai. A probabilidade de ter um wise na minha mão era tão pouca que o Boto falou. Eu duvidei. Mano, duvide você ter um wise na sua mão. Mano, eu tava com o wise na mão. Ganhei, irmão. Ó, vim seu pato. Lixo. É que assim, galera. Deixa eu explicar uma parada pra vocês. O wise é o mais forte do jogo. Eu falei, irmão. Geralmente no jogo, ele é o primeiro, o número um, né? Ele não é tão forte. Mas aqui no Pogo, ele é o mais forte. Mano, ele é a carta mais forte que tem, tá ligado? Então, como deu empate e todo mundo tinha uma dama, eu tinha um wise que era mais forte que o rei do anão desgraçado. Vamos lá, então. Bora, papai. Bora, vamos pra próxima. Bora, que vai começar mais uma parte. Cadê minha cartinha? Ô, meu filho. Você tá sem cartinha aí, cara? É, Tiago. Você tá com um pouquinho a ficha agora. Eu acho que você vai pra fita, hein? Ah, velho. Você deu mais dinheiro pra ele? Faz tempo. Ah, é uma roubaíra do caramba, senhor. Calma a boca, né? Só me reclamar, cara. Só porque você tá sem ficha. Então, o que que é o Dillian? Eu boto e você... Ah, você foi na outra... Eu boto e eu boto. Ah, é nada. Nessa também. Dezão, eu vou virar rico. Quero fazer. Nessa também? Pode ser. Não vai ter nem dinheiro pra ir. Coitada, dezão é um? Tem dezão, os caras, gente. Então, o Dillian é pra ele e eu sou o Dillian, então. É. Vamos ver o que vai dar. E o jogo começa com cinquenta, meu parceiro. Quanto joga? É cinquenta. Mas eu tenho carta boa. Eu vou dar win. Vou dar win. Vou dar win. Eu vou dar win. Posso virar? Ó. Dois. Sete. Nossa, Zezé. Eu sou o Dillian, né? Dois Ais e sete. Eu vou mais... Vou mais vinte. Deixa meu pote separado, hein? Você tá win. Eu vou vinte também. Já tá win. Caralho, cara. 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 Duzentos? Não. É, tem duzentos. Duzentos e quinze. Duzentos e quinze? Uhum. Mano, eu quero ver a última carta, então... Duzentos e quinze. Duzentos... Cento e cinquenta. E quinze, ó. Cem. Duzentos e quinze. Duzentos e quinze. Eu pago o seu lixo. Lixo. Quero só ver. Cinco. Cinco. Eu não tenho mais nada pra ir. Tem ninguém. Eu tô fora. Eu já perdi também. Seis, um, dez. Tem que perder nada. Tem nada. O que vocês têm? Viado, eu vou all in, que tem tudo que eu tenho. Ah, você vai perder? Eu vou. Você vai me dar o dinheiro? Vai ficar aí o boto? All in. Pega. Viado, você vai perder? All in. Mas ele nem tem tanqueiro pra cobrir o pote. All in tudo que eu tenho. Você tem certeza? All in tudo que eu tenho. Vocês tão ouvindo? All in tudo que eu tenho. O vídeo é seu, mas é real aqui então? Se foda. Eu tô devendo duzentão pra eles. Mas tem um boto ainda, fi. Eu posso? O boto tá cheio de grana ainda. O boto tá cheio de grana ainda. Não, mas ele tem grana pra caramba ainda. Mas ele correu. Calma, você não vai ganhar a luta inteira agora. Leandro. Eu tenho um, três. Lixo. E uma trinca de ice. Chupa. Otário. 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 Otário, tá aí no olho só. Passo a lixo. Tá aí, boto. Lixo. Passo a lixo. Lixo. Aia! O que é isso, viado? Ô viado. Oxe, 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 tá bom, fiado? Oxe, não precisa para esquentar não, vacilão. Oxe, quem você tinha? Vai se fuder viado, pega tudo ai Que isso viado, ta louco? Vai no caralho Vai viado, tá louco Tá ruim no bagulho Mas você que quis dar ruim Mas você que falou que... É o vídeo viado, vai chorar? Não, não sai Não, não sai Nada a ver viado, nada a ver Nada a ver, nada a ver Vamos suspirir ai Para, para, para Você estragou tudo Nem vou mais gravar não Sabe o que você faz? Você é muito acelerado Nem vou mais gravar não Não, vamos dormir, vamos dormir Você vai pegar o bar aí Não, você vai pegar Pô, para, olha as ideias Tá louco, nada a ver Nada a ver O Boto tava ganhando, você pode fazer o pix pra ele Tem que fazer o pix pro Boto Eu faço pro Boto, mas não faço pra você Tá bom? Poxa, tá louco É, vamos gravar do jogo, nego A gente pegou o jogo pra jogar, ó Ah, o Thiago é só jogar? Ah, eu não sei Ele sabe jogar mais que você Ah, do lado dele aí Mas você tá errado, você tá errado É, é pra onde que eu tô errado, me explica Você perdeu o cara, Thiago Mas é isso? Isso não é coisa que te amigo que se faz Pede pra ele Ah, toma no Zog Não, sério, sério, o Léo Pô, o cara é teu amigo, viado Cara de jogo, viado Eu nem quero mais esse, viado O problema não é dinheiro, viado É, viado Você tá brigando, você virou a mesa do bagulho Com todas as cartinhas Olha o tanto de gente jogando, viado Só quem fazer isso? Nada a ver Essas horas da noite, pô, a gente tá se divertindo Ah, chapô, Léo, ele é mesmo Chapô, chapô mesmo Sabe o que nós faz? Então, mano Vai dar as mãos e entra Ai, soltando Uuuuh Ó, ó Viado, eu tinha parado de gravar Não, vai sim Ô, Blase, manda esquerda pra mim Vai, manda esquerda E eu vou levar meu baralho novo e embora Vai Ai, a gente não ficou tudo É o meu assustador Pé da mesa Pé da mesa pegou na minha perna, mano Pé da mesa Pegou aqui, ó A gente ficou mais, ó. Ih, olha, ficou. Você viu a cara de todo mundo? Mano, você viu a cara de todo mundo? Não, eu falei, mano, o Léo não dá pra fazer esse bagulho, não. Tá cheio. Não, será que ele já quer fazer um bagulho desse, mano? Ih, meu de céu! Mano, tem que ver com o jogo, viagem. Mano, que... Não, mas ó, de verdade, o Boto ganhou. O Boto ganhou. Ganhou. A gente vai pra cá. Mano... Olha, 500 na minha conta, Léo. Senão amanhã vai pintar mais cerca. Gostou? Gostei. 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 Gostei, achei o cara sério. O que é isso? Ó, esse bagulho de trolagem aí é sacanagem, viado. Isso aí uma hora vai dar merda, uma hora vai dar uma facada não. Eu tava me segurando. É verdade. Mano, o pior aqui foi muito louco, viado. Deu na... Olha, qual que é a chance? Deu na ver, viado, caralho em si. Ó, sabe por que que eu falo que esse bagulho de trolagem é foda? Um dia eu fui trolar o Bruno, eu e ele mandei pra ele trolar que ela tava grave, e não é que tava, mesmo. Deu um B, ó, danado. Vai, Boto. Mas eu assumi. Olha os caras, olha os caras. Obrigado. Mano, foi muito bom. Mano, vamos continuar agora, agora de verdade? Tá lendo mesmo, mas tipo, sem jogar nisso. Agora ninguém vai querer, né? Rapaziada, é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo pra ver se você gostou. Deixa muito like. É... Quem tinha mais queixar na mesa foi o Boto, tá ligado? Então, vamos fazer um pitiquetão pra ele. Faz com o vídeo aí. Hã? Faz com o vídeo. É, eu vou deixar aqui o compromisso pra vocês verem. Dá isso, rapaziada. Gostou, gente? Mano, quero ver no replay, mano. No replay, eu coloquei a câmera lá em cima gravando. Só pra pegar essa cena, tá ligado? Então, editor... Coloca o replay aí. E, mano, eu quero ver a cara de todo mundo, velho. Vamos ver. Ai, mano, eu não vi. Eu só vi que eu virei a mesa e foi muito massa. É isso. Valeu, falou aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.